Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem graças a Deus Sério, até quando? Se eu mirar, até quando? Vocês acreditam que eu tenho produtos que estão comigo há um ano? Pra vos mostrar que eu não estou a falar mentira Eu tenho vídeos que eu gravei em 2015 de produtos que eu comprei E vocês vão ver esses produtos aqui, produtos que fizeram comigo um ano Tem alguns produtos que fizeram, que não fizeram um ano, mas estão comigo há meses, né? Mas enfim, vamos começar para que esse vídeo não fique tão longo, chato, aborrecido Ok Eu vou começar primeiro com esse kit de shampoo e condicionador da 3CM Era a 3CM? Sim, da 3CM Eu vos mostrei esse produto em 2015, mas só terminou no sábado passado Do jeito que eu falo no sábado passado, era como se eu postasse esse vídeo hoje Quer dizer, hoje no meu hoje, não no nosso hoje Só que vocês só entenderam o que eu quero dizer Eu terminei esse kit na segunda semana de dezembro Pra vocês verem, um kit de shampoo e condicionador de 2015 Só terminou em dezembro de 2016 Ou seja, fez mais do que um ano Um ano e não sei quantos meses Quem quiser saber sobre esse kit é só assistir os meus vídeos de comprinhas Meus vídeos de produtos novos Eu vou deixar o link aqui embaixo Vocês vão poder assistir porque eu dou muitas dicas de produtos que vocês quiserem comprar Além desse kit, eu tenho também essa máscara aqui da Canekon Canekon, Canekon, whatever Que é muito boa Também só terminou Terminou no mesmo dia que esse kit Porque eu decidi fazer uma limpeza nos meus produtos Decidi acabar com tudo que já estava no final E tudo que eu mostrei aqui Só terminou mesmo agora Eu decidi usar tudo de uma vez Pra acabar de uma vez e pra limpar aí E a minha janela Eu coloco os meus produtos na minha janela Porque acho que a única parte do meu quarto Que tem muito espaço pra colocar isso tudo Então a minha janela toda estava rotada de produto E eu decidi fazer uma limpeza geral Hoje, dia 2 de janeiro Essa máscara da Canekon Também só terminou agora E com ela eu trago essa máscara da Scala Pra vocês verem, essa minha máscara acabou rápido Essa máscara eu comprei no final de 2016 Eu até queria fazer um vídeo de produtos novos E eu não sei se eu mostrei essa Não, eu mostrei a máscara, eu me lembro Devo ter comprado nos meados de 2016 Acabou tão rápido Essa máscara aqui Depois de terminada Eu usava pra fazer Pra fazer finalização no meu cabelo Não a máscara em si, o pote Eu colocava o olho aqui E colocava o gel aqui Acho que eu já mostrei um vídeo a fazer isso No vídeo em que eu ensino a fazer aquela textilização de 3 Textilização maravilhosa Que eu vou deixar o link aqui embaixo Melhor vocês experimentarem Porque eu deixo o cabelo muito lindo Essa máscara também é muito boa Infelizmente já não está em circulação Caia em Angola Assumiu do mapa Não sei se é por causa da crise Que está nos afetada de 2014 É que tem tanta coisa Que aqui já nem tem Que já não estão a importar Enfim Daqui a pouco vamos começar a lavar o cabelo com sabão Essa minha máscara também ginga Que eu comprei em 2015 Só terminou esse ano Essa máscara é maravilhosa Você acredita que eu nunca mais comprei uma máscara de reconstrução capilar É sério Essa foi a minha última máscara de reconstrução capilar que eu comprei Ah Seu Mira Então você não está fazendo reconstrução capilar no teu cabelo Estou Claro que estou Usando ovo e maionese Esse meu olho de ricino Foi um dos primeiros olhos que eu comprei na minha vida Na época que eu comprei Estava 600 quanzas Agora está bem raro Tão raro Que estão a vender esse olho 3 mil quanzas É para vocês verem o quanto subiu 3 mil quanzas Um olho desse Que eu comprei a 600 Até na época eu comprei 2 Mas os 2 também acabaram Esse olho de coco eu não comprei em 2000 Esse creme de coco Aliás creme Creme de coco Eu não comprei em 2015 Eu comprei em 2014 Quando eu estava em transição Por último E não menos importante Por acaso Uma das coisas mais importantes Foi esse meu tônico aqui De fortalecimento capilário Não Isso eu comprei em 2016 Mas no início de 2016 Isso eu termino no final de 2016 E eu ainda aproveitei o pote Para fazer um tônico fortalecimento Eu também vou deixar o link aqui embaixo Já está o vídeo no canal E é isso Por último Não ainda tem mais alguma coisa aqui Esse perfume Eu nem sabia que isso existia Sério Só mesmo fazendo uma limpeza no quarto Para encontrar frascos antigos E está cheia de pura Cheia de pura É isso né Jesus eu tenho um museu no quarto Enfim Muito obrigada por terem assistido o vídeo Se você é novo Não se esqueça de subscrever Se você já é inscrito Além de ativar as notificações Deixa aquele gosto maravilhoso Gostoso Que todos nós amamos Um beijão E até o próximo vídeo Começa do início 8 de julho O mês antes da minha outorga E eu tenho a certeza absoluta Que foi o ponto mais alto Da minha alegria No ano de 2016 Receber o meu canal Tudo bem